Olá, os calmos E olá, os agitados Gente, como é que vocês estão? Eu tô ótimo, mas eu tô com pressa, sabe? Pressa, pressa, pressa Porque agora lançou o clipe de Indestrutível O clipe que eu mais esperava desde o ano do ano, sabe? Vou pegar aqui um pouquinho de água porque o tiro é grande O tiro é certeiro E vamos que vamos, vamos que vamos Vamos que vamos 8 minutos já que lançou, gente, tô atrasado Que isso, gente, meu Deus Aqui, gente, olha que louvor Aqui tá escrito o Pablo, aqui tá escrito o PV Ai, meu Deus, o que que é isso? 73 do jovem LGBTQ No Brasil São vítimas de bullying e violência nas escolas Para o contágio, não sei ler isso aqui, mas Vamos lá Ai, o que que é isso? Ai Ai, que risada do inferno Não vai esbarar nele, por quê? É muito linda, né? Bom, gente Aproveitando aqui, por favor Vai lá no meu Instagram Arroba o babado secreto Me segue, tá bom? Arroba o babado secreto Obrigada Ai, meu Deus Vai ficar pelada Que isso, gente? Parece até uns, sabe Halloween Namoro, namoro Tá nas nuvens A vida não é fácil mesmo não, gente Quem é essa, gente? Oi Ai, meu Deus Novela das nove Oh, tipo Cadê o do ano? Tudo vai ficar bem Muito bem Ai, meu Deus O que que é aquilo ali? Quem é isso? Quem é aquela, gente? É É É É É Tudo vai ficar bem É É É É É É É Só uns profissionais O que que é aquilo ali? A gente não vê O que que aconteceu? O que eu fiz assim e não vi É Tudo que eu já perdi Ah, tá jogando bola, né? A gente, é isso? Eu também fechei os olhos Quando eu durmo, eu fecho Ai, meu Deus Chorou Ai, o que que é aquilo ali? Gente Ai, meu Deus Ai Tirei do meu peito Que é de ruim E vou dizendo Tudo vai ficar bem E as minhas lágrimas vão secar Eu não tava pronto Tudo vai ficar bem E essas feridas vão se curar Se eu se puder Se eu te voo vou amar Se eu se puder Se eu te voo vou amar Enquanto mais não recebo Mais, mais cego que sou Gente Não, gente Peraí, volta lá O que que foi aquilo, gente? Eu não entendi muito bem O cara caiu Ai, meu Deus E essas feridas vão se curar Ai, meu Deus Se eu se puder Deus São milhares de adolescentes que, assim como eu, sofreram esse tipo de agressão Tá na hora de transformar o preconceito em respeito De achar as pessoas com emoção e querem ser De olhar na cara da homofobia e dizer Eu sou assim E daí? Gente, eu chorei Gente, eu chorei Que clipe que clipe foi esse? Eu gostei muito Espero que também tenham gostado desse react Vai lá no meu Instagram na casa Eu já falei o que é pra você aí E você não foi até agora Então vai lá Arroba o meu maior secreto, gente Quem também chorou? Sai daqui Quem também chorou? Aqui, gente Coloquei até um negocinho que lembra de vocês Então me segue lá no Instagram Arroba o meu maior secreto Eu gostei muito do clipe Um beijo Tchau Tchau Tchau